Bom dia, Brasil! E as bolsas amecem mistas nessa quarta-feira, levemente negativas nos Estados Unidos, levemente positivas na Europa, com os investidores de olho na inflação. Daqui a pouco vai sair a inflação ao consumidor de outubro nos Estados Unidos, o CPI. E vale lembrar que as políticas do Trump vão ser inflacionárias, então qualquer sinal concreto de que a inflação aumentou no mês de outubro, mês passado, pode desencadear uma onda de vendas lá em Nova York, já que as bolsas por lá seguem rondando as máximas. Mas o destaque do dia vai para o Elon Musk, que não é mais só o homem mais rico do mundo. Aliás, a fortuna dele saltou para cima de 300 bilhões de dólares depois da eleição do Trump. Ele é o primeiro homem da história, até mais do que 300 bilhões de dólares. Bom, o Trump anunciou ele como ministro da eficiência governamental, e o novo ministro prometeu transparência máxima. Ele disse que vai cortar gastos desnecessários, eliminar regulamentações excessivas, acabar com a burocracia governamental e reestruturar órgãos federais. Me lembrou que eu falo para a minha bebezinha de três meses quando ela mama. Que gostoso! Bom, o barril brentes de petróleo está subindo quase 1%, está 72 dólares e 50 centavos. Tanto o minério de ferro como o índice do dólar ficaram perto da estabilidade levemente negativa. 0,1, 0,2, nada demais. Bom, por aqui o Banco Central vai fazer mais um leilão de dólares para vender até 4 bilhões de dólares para segurar a disparada do câmbio. O objetivo é dar liquidez para uma demanda forte e não derrubar o dólar. A temporada de balanços continua por aqui. Vão sair os resultados de Nubank, Banco do Brasil, a nossa querida B3, entre outras. O Bitcoin segue na casa dos 87 mil e 400 dólares. E, gente, se você quiser investir melhor para prosperar, não tem jeito. Tem que entender economia e as forças que pressionam os mercados. Então, aproveite a Black Friday da New Cursos. Os meus cursos estão com os maiores descontos de todos os tempos e ainda dá para dividir em 12 vezes. niucursos.com.br Curso Toro de Ouro 1 e 2 e o Economia Toro, os 200 conceitos que interessam. Pode aproveitar e comprar a trilogia que tem o desconto adicional. niucursos.com.br Eu sou o Pablo, bons negócios. Ah, vai, Torio! Ai, Torio!